Olá, está começando aqui pela TVL de Blumenau, resumo das semanas, principais notícias da Câmara, você confere a partir de agora. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e o pedido pode ser feito por familiares ou responsáveis. O projeto de lei está tramitando nas comissões permanentes aqui da Câmara de Vereadores. Segurança Pública foi tema de audiência essa semana aqui na Câmara. A reportagem você confere é de Laide Braguiroli. A audiência pública iniciou com casa cheia, presença de autoridades, também representantes de entidades, parlamentares, imprensa local e a comunidade em geral. Todos se reuniram com foco em buscar soluções para a segurança de Blumenau. O vereador Ailton de Souza propôs a audiência e todos os vereadores apoiaram pela importância do tema. A falta de policiais na cidade foi o tema mais destacado. Hoje nós temos um déficit enorme. Florianópolis, Joinville, para cada 100 habitantes tem um policial. Enquanto Blumenau, uma média de 1.200 habitantes é um policial. Então isso é um déficit muito grande. A gente sabe no dia a dia as dificuldades que tem, as diversas colocações de segurança, os calatos de assalto, de todas as situações aqui. E nós precisamos mobilizar toda a sociedade, mobilizar todas as forças políticas para melhorarmos esse assunto. É importante essa união, que os empresários estejam juntos, quanto mais gente para a gente poder sensibilizar e levar essa sensibilidade para o governo do estado para que a gente tenha esse retorno com a máxima urgência. Temos que debater o assunto e tentar buscar junto ao governo do estado uma solução para o problema da segurança pública aqui na nossa cidade. A segurança pública em Blumenau é o que as pessoas consideram de mais grave e de mais urgente. É um clamor dos 35 bairros e dos 340 mil habitantes. Então nada mais justo, nada mais necessário do que nós reunirmos todas as entidades da área com o poder público municipal, com o poder público estadual para que nós possamos diagnosticar os problemas e encontrar soluções. Nós precisamos falar a mesma coisa. Não adianta a cada 15 dias o governador receber uma entidade. Nós temos que estar falando todo mundo a mesma língua. E a Câmara de Vereadores e a Casa do Povo. Autoridades e representantes de entidades e associações reforçaram a importância de encontros com a comunidade, valorizando a opinião de todos e destacaram alguns pontos onde é necessário dar maior atenção. Claro que nós temos problemas estruturais na segurança pública aqui de Blumenau e essa oportunidade é até uma oportunidade positiva que a gente possa colocar e quem sabe, junto com todos os presentes, encontrar alguma solução para as demandas que nós necessitamos. Que a gente possa nos mobilizar para buscar mais viaturas. Nós hoje estamos com um desfalque muito grande em questões de viaturas em Blumenau. Blumenau está carente de viaturas hoje. A fuga dos detentos da Penitenciária Industrial de Blumenau foi lembrada e a deputada Ana Paula Lima falou dos encaminhamentos e solicitações da comunidade e autoridades para o governo a respeito do assunto. A Secretaria de Justiça e Cidadania vai apresentar um plano de contingenciamento que faltou ali de fazer todo esse trabalho, de alerta à população porque as pessoas que moram próximo da penitenciária precisam de informações. E outro encaminhamento que foi solicitado foi a questão da segurança da penitenciária, que não havia profissionais adequados para trabalhar, que isso está sendo revisto, e também a questão da segurança pública, que uma base da Polícia Militar ficasse mais próxima à penitenciária. A educação para as crianças e adolescentes em casa e na escola foi outro ponto lembrado por autoridades municipais e estaduais. E ao final da audiência foi anunciado que será encaminhado um abaixo-assinado, com mais de 16 mil assinaturas dos blumenauenses para o governo estadual. Vemos em Floripa, a Secretaria, entregar em mãos dele o abaixo-assinado com todas as reivindicações que vamos colher aqui nessa noite. Tenho certeza que a população vai reivindicar, reivindicar com educação, sobre a segurança e vai trazer a solução para a nossa cidade. A Comissão Permanente da Câmara recebe Secretário de Defesa do Cidadão para a prestação de contas da área. Mais um secretário do município prestou contas na Comissão Permanente da Câmara responsável pelas áreas de transportes, tecnologia, informática, obras públicas, urbanismo e defesa civil. Rodrigo Quadros assumiu em fevereiro a Secretaria de Defesa do Cidadão e apresentou aos vereadores integrantes da comissão as principais ações na área de defesa civil em Blumenau. A gente passou toda a situação da defesa civil hoje, qual a nossa estrutura, quais são as demandas hoje da cidade e quais são os projetos que estão em andamento e quais os novos projetos que eu estou colocando esse ano para funcionar na cidade de Blumenau. Estamos até montando agora em abril, dia 10 e 11 de abril, um simulado de mesa onde virão autoridades de todo o Brasil para avaliar, sejam do Exército, da Polícia Federal, Polícia Militar, Bombeiros, SAMU, muitas lideranças nacionais, como pessoas até vindo fora do Brasil para fazer essa avaliação nesse simulado. Vai ser a primeira vez na América Latina que teremos um simulado desse porte no Brasil, em Blumenau. Graças a Deus conseguimos trazer isso para Blumenau e depois em julho teremos um simulado de campo. E nós convidamos essa semana o secretário de Defesa Civil, Rodrigo Quadros, para prestar esclarecimentos e ele prontamente atendeu, veio até a comissão e foi muito produtivo. E questionamos ele sobre a atividade da Defesa Civil na Velha Grande, nas duas escolas que foram interditadas, o que será feito com aquelas crianças, as atuais atividades, o plano de geologia da cidade. Blumenau realmente merece muita atenção e a gente vem cobrando resultados firmes desta pasta. Este já é o terceiro secretário municipal que presta contas durante reunião da comissão permanente. O novo secretário de Defesa do Cidadão aproveitou para informar a situação da Velha Grande após o recente temporal que deixou estragos na região. O pessoal da CESUR continua com a parte de limpeza, junto com a Secretaria de Obras, junto com a URB. Estão fazendo um trabalho excepcional de desobstruir, tirar toda a parte de dejetos, entulhos, que acabaram caindo nos desmoronamentos e os dois colégios vão continuar interditados. A Secretaria de Educação já está tomando todas as providências de realocar todos esses alunos, toda a estrutura do colégio. Eles vão para um colégio que tem até estrutura de ginásio, de sala de computação, vários outros recursos que eles não tinham nesses colégios onde eles estavam estudando anteriormente. O Oresc Guimarães, nós vamos transformar ele para dias de sol, que ele só foi liberado pela geologia, em funcionamento em dias de sol. Nós vamos usar ele quando tiver tempo bom, para treinamento de ecologia, treinamento de defesa civil, treinamento no meio ambiente. O Quadros já foi chamado, o Regis Evaluir, o Marcelo Schrube. Nós, como parlamentar, temos a função principal de fiscalizar a administração pública. O prefeito será fiscalizado e cobrado e os secretários também. E não só fiscalizado e cobrado, mas auxiliados aí para que a cidade se desenvolva socioeconomicamente. E é isso que a gente vai fazer aqui no Parlamento Municipal. A comunidade cobra a implantação de faixa de pedestres em rua do bairro da Velha. A convite do vereador Silvio Zimmermann, técnicos de planejamento viário, estiveram na rua Divinópolis fazendo estudos para a implantação das faixas de pedestres. A reivindicação veio através de moradores da via. A rua Divinópolis, a gente sabe que aumentou muito o fluxo de veículos, depois que houve a ligação com a rua Johan Hof. E a gente sabe, então, a dificuldade que isso traz na travessia dos pedestres. Como a gente sempre tem a mobilidade e o transporte não motorizado, que é o pedestre, o ciclista, como prioridade, a rua Divinópolis, então, a gente está fazendo uma avaliação e olhando os pontos ideais para a implantação da faixa de pedestres. O vereador Silvio Zimmermann adiantou que o pedido da comunidade se dá principalmente próximo aos pontos de ônibus. Com a abertura da continuidade da rua Divinópolis, houve um aumento de tráfego de veículos e o que nós queremos é a segurança do pedestre, segurança da comunidade que transita aqui. Então, nós pedimos que avaliasse a possibilidade de fazer faixas de travessia perto dos pontos de ônibus. Então, por uma questão geográfica, eles têm que fazer uma análise, não pode estar a uma certa distância das curvas, né, e proporcionar, então, segurança no trânsito para toda a comunidade que vive aqui. Durante a visita à rua Divinópolis, o parlamentar adiantou aos técnicos sua preocupação com relação à Alameda Rio Branco, que está sendo reurbanizada e vai precisar também de redutores. Mas estamos avaliando a questão da Alameda, eu tenho uma preocupação, que após as obras prontas, ela vai ficar linda. Mas eu tenho a preocupação com a velocidade. Então, já estou conversando também com os técnicos da Secretaria para encontrar meios de fazer com que aquela rua não se torne uma pista de corrida. Agora você confere os destaques das comissões permanentes aqui da Câmara. Na reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, os vereadores aprovaram a formação de três comissões temporárias especiais para o acompanhamento das obras da BR-470, a criação da região metropolitana e segurança pública. São os 15 vereadores preocupados com essas informações que nós gostaríamos de acompanhar mensalmente e aqui representados por cada partido. Acredito que dessa forma, com a segurança pública, nós devemos esperar no final do ano que venham os policiais e quantos que vêm para Blumenau. Nós temos que estar realmente atentos, até porque a ausência do poder público estadual tem sido muito grande para com o desrespeito da nossa cidade e é por isso que nós não vamos em nenhum momento ficar aí de braços cruzados. Entendemos que a segurança pública vai ser tratada com muita atenção nesta casa, onde eu estou aí à frente desta grande comissão, assim como os outros assuntos importantes, como a BR-470, como também a região metropolitana, que com certeza também vai ter um olhar especial. A CCJ deu parecer favorável também ao projeto de lei que institui o setembro branco da inclusão e a proposta que institui o fevereiro dourado do esporte no município de Blumenau. Primeiro, é alusivo à questão do esporte, para que a gente tenha um mês que o município possa fazer a valorização do esporte logo no começo do ano. E o outro é relativo à questão da acessibilidade. Então a gente quer fazer um mês, um mês de setembro branco, para que a gente possa, sobretudo, trabalhar a questão preventiva, a população ter um cuidado muito grande em relação às pessoas deficientes. A gente preparar a sociedade civil para esse tratamento. Três proposições receberam parecer contrário e foram encaminhadas ao arquivo. O projeto de lei de autoria do vereador Bruno Cunha, que dispõe sobre a habitação de animais domésticos nas unidades residenciais e apartamentos de condomínios no município de Blumenau, foi devolvido ao autor para ajustes. A gente tem alguns condomínios que têm algumas regras, por exemplo, limitam o número, a quantidade de animais que pode ter, a questão da raça, do porte. Isso já é entendido pelo tribunal que ele é impossível, que ele é ilegal. E nós já temos alguns entendimentos também de alguns conflitos quanto à questão de transitar nas áreas comuns, com o uso de focinheira, com a questão de sacos plásticos. Então, o Rio de Janeiro fez uma legislação inovadora nesse sentido e eu estou tentando trazer para Blumenau. Na verdade, a gente traz aqueles entendimentos jurisprudenciais que já tem, mas que nas relações do dia a dia as pessoas têm muita dificuldade de entender justamente porque não há uma lei. E aí é difícil a gente levar e trazer que tem decisão judicial. Então, a gente vem, na verdade, fazer aquilo que o Tribunal Catarinense já entendeu pacificado de uma forma muito clara para que a gente possa ter avanço e evitar alguns transtornos práticos que isso dá. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou quatro projetos de lei, três resoluções e oito emendas na reunião realizada na tarde desta terça-feira. Todas as propostas receberam parecer favorável e seguem nas demais comissões. É o caso do projeto de lei que denomina de Walter Daniel Becker o terminal rodoviário urbano a ser construído no bairro Água Verde. Existem várias assinaturas de Becker, mas nós não somos parentes, não. Eu botei esse projeto de lei do Sr. Walter Becker devido àquele local onde vai ser construído o terreno, o famoso terminal do Água Verde, vai em cima das terras desses proprietários. Então, por isso ser proprietário desses terrenos, né, e também vão contribuir, né, para que esse terminal saia lá, nada mais justo do que ser homenageado as pessoas que realmente estão contribuindo com a nossa cidade. Outro destaque da comissão foi o parecer favorável ao projeto que dispõe sobre a autorização e a regularização da comercialização de consumo de bebidas alcoólicas em eventos esportivos no município de Blumenau. Agora, é seguir adiante nas outras duas comissões para que depois a gente venha para a plenária e, de uma vez por todas, a gente aprove esse projeto e encaminhe essa implementação para ver se consegue ajudar muito importante ainda nessa fase do catarinense. É um projeto, de certa maneira, polêmico, né? É, com certeza, é polêmico, mas o lado bom desse projeto é que vai trazer recurso aos clubes. Não só o metropolitano, ao basquete, ao vôlei, ao futsal, todos terão a possibilidade de arrecadar fundos para manter as suas despesas mensais. E você acompanha também o resumo da sessão ordinária. Vamos ver. A sessão ordinária da última terça-feira teve a visita de Emílio Chirã, presidente do Cinde Lojas de Blumenau, que usou a Tribuna Livre para dar sugestões de urbanização em algumas praças da cidade, para a comunidade ter mais opções de lazer. Os parlamentares aprovaram sete projetos de lei em segundo turno de votação. Esses projetos ainda precisam ser votados em redação final e sancionados pelo prefeito para virarem leis municipais. Nos pronunciamentos, os vereadores reforçaram a importância da audiência pública sobre segurança, que ocorreu na última segunda-feira. O professor Gilson reforçou que uma das soluções para a segurança é a educação. Hoje nós estamos gritando por efetivo. Se nós pensarmos só nisso, daqui a pouco nós vamos gritar por mais efetivos, por mais presídios. Eu acho que nós temos que pensar além disso. E pensar além disso é pensar na educação, fazer um investimento alto, forte na educação, fazer programas sociais, não um assistencialismo barato, mas programas sociais que voltem, principalmente nas áreas que têm um risco maior social, para que a gente consiga fazer com que essa criança não vire bandido. Aquele discurso que bandido bom é bandido morto, que está ultrapassado, já chega. Não tem o que fazer. Nós temos que pensar a longo prazo e exatamente fazer isso. Construir através da educação, construir através de projetos sociais fortes na região, nas regiões coerentes, para fazer com que essa criança não se torne bandido e não venha nos assaltar. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi lembrado pelos parlamentares, que também fizeram homenagens exibindo vídeos. O tema de mobilidade urbana foi destacado pelo vereador Caminha, que sugeriu o uso compartilhado do corredor de ônibus, pois essa adequação já funciona bem em algumas cidades do país. Tanto o táxi quanto as vans escolares poderiam estar, de certa forma, retirando vários veículos do centro, de modo que você, como usuário, poderia estar optando em usar o táxi de uma maneira mais rápida para chegar de um ponto ao outro a partir da hora que o taxista não vai ter o uso exclusivo do corredor. Ele entraria, adentraria no corredor e sairia. Ou seja, dessa forma, existe em Joinville em funcionamento, existe em Curitiba em funcionamento e, recentemente, também em São Paulo. Ou seja, nós devemos tentar. Se for possível, se for bom, eu tenho certeza que será bom para todos aqui na cidade de Bumenau. O parlamentar Almir Vieira reforçou a importância da democracia no país e criticou a reforma política sobre a lista fechada. Os candidatos a deputado vão colocar o nome numa lista partidária. Essa, por sua vez, vai ser levada para a votação. Ou seja, a pessoa vai deixar de votar no político e vai votar na lista. Depois, com as somatórias de votos que aconteceram dentro da lista, o partido, o diretório, ou seja lá quem for, vai escolher os nomes daqueles possíveis deputados ou até mesmo vereadores. Isso não vem de encontro com o interesse da comunidade. A comunidade não quer votar numa lista. A comunidade quer votar no seu político para que depois ela também possa cobrar no seu político. O líder de governo parabenizou entidades, sindicatos e associações que vêm contribuindo para o desenvolvimento da cidade. E ainda falou que Blumenau está se destacando na geração de empregos. Mais uma vez, Blumenau se destaca nacionalmente no índice de geração de empregos. Nós temos um saldo de 1.500 empregos gerados no momento em que há 12 milhões de desempregados no Brasil. Então, Blumenau, mais uma vez, mostra sua força, sua pujança, o seu trabalho em prol do desenvolvimento econômico. Justamente hoje em que se inaugura o prédio do Centro Empresarial de Blumenau, que abriga sindicatos patronais e entidades centenárias, como é o caso da CIB, que tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento econômico da cidade de Blumenau e de toda a região do Vale do Itajé. O presidente da Câmara, vereador Marcos da Rosa, apresentou um projeto de lei para proibir o chamado trote universitário, quando novos alunos forem recepcionados nas universidades públicas e privadas aqui de Blumenau. Pela proposta, compete às instituições de ensino fazer campanhas de divulgação e definir sanções contra acadêmicos responsáveis pelos atos previstos na lei. O projeto passa agora, então, pelas comissões permanentes. Resumo da semana faz um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco. Até já! É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação. Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta. Foi encaminhado para a sanção do prefeito o projeto de lei sobre o pagamento de couvert artístico nos estabelecimentos comerciais de Blumenau. Entre outras regras, a proposta prevê que os restaurantes e bares que cobrarem couvert precisam fixar em local visível e de acesso ao consumidor, além dos cardápios, a descrição clara do preço pago a mais pelo serviço. O projeto do vereador Alexandre caminha e depende, então, da sanção para virar uma lei municipal. Você confere agora os destaques da sessão da Câmara Mirim no plenário. A sessão da Câmara Mirim, na tarde desta segunda-feira, começou com o uso da Tribuna Livre. A representante do Março Roxo, Priscila Krieger, ressaltou o movimento de conscientização da epilepsia em Blumenau. Já o vereador Almir Vieira destacou a importância do papel dos pequenos parlamentares na sociedade. Diversos assuntos foram abordados pelos vereadores mirins durante as falas deles na Tribuna. Gabriele Ramos Machado comentou sobre a doação de órgãos. Eu quis passar sobre isso por causa que muitas pessoas, elas só ouvem falar, mas, sabe, não fazem nada a respeito disso, né? E daí, muitas vezes, acaba acontecendo alguma coisa, pode morrer e essas coisas, e não informa para a família que quer ser doador de órgãos. Então, a pessoa pode acabar morrendo, né? Mas vai acabar salvando uma vida. Então, eu acho que o transplante de órgãos é uma coisa que muitas pessoas deviam falar, né? A estudante Suelen Jandrei da Silva destacou o Março Roxo. Já o Dia Internacional da Mulher ainda foi lembrado pelo vereador Mirim, Gustavo Vesfal Antunes. Eu falei sobre a origem dele. Também falei que é importante todo mundo ter a igualdade de gêneros. Todas as pessoas têm que falar assim, igualdade de gêneros. Porque ela é um ser humano igual a todos nós, todos nós. A única diferença é que ela é a mulher e ela é para os filhos, né? A mulher é a mãe de todos. Eu quis conscientizar as pessoas sobre o mês do Março Roxo, né? Que ele ganhou aqui na Câmara, ele foi feito, a lei do Março Roxo, ela foi feita aqui a primeira vez que ele teve... O mês do Março Roxo foi em 2015. Esse mês teve vários eventos sobre o Março Roxo, que a Priscila, que é a mãe da Camila, que tem epilepsia, proporcionou. Os benefícios da prática do esporte foi destaque na fala do vereador Mirim, Marco Antônio Dias da Silva. Benefícios psicológicos e físicos. Ele traz psicológicos como preparo para a pessoa conviver com coletividade, caso precise trabalhar junto, caso precise liderar um time. E fisicamente, não só ter um corpo bem preparado para fazer alguma coisa, um esporte, tipo corrida, ele também traz preparos para a saúde, que é prevenção de algumas doenças. Nas votações, os vereadores Mirim aprovaram oito requerimentos. A TVL reprisa a sessão ordinária Mirim durante o final de semana. A próxima sessão, que acontece a cada 15 dias, está marcada para o dia 3 de abril, às 9 da manhã, no plenário. O secretário de Saúde do Estado participa de reunião aqui na Câmara e anuncia novidade sobre a epilepsia. O secretário estadual de Saúde, Vicente Caropreso, esteve em Blumenau nesta segunda-feira, atendendo o convite do vereador Iens Mantal e da coordenadora do Movimento Março Roxo. No encontro, foram apresentadas ações voltadas à causa epilética. E um dos programas que a gente quer deixar como legado dessa nossa passagem na Secretaria é o laudo do eletroencefalograma espalhado em várias regiões do Estado. Então, esse vai ser um grande avanço. Hoje, nós já temos o eletrocardiograma, nós já temos a cardiologia através do eletrocardiograma e nós queremos implementar, além do eletroencefalograma, a espirometria, o exame de Holter e o exame de MAPA, que são relacionados à cardiologia. Então, acredito que isso vai melhorar muito a questão diagnóstica das epilepsias. Porque a epilepsia, ela tem que ser vista como uma síndrome. São várias situações que podem culminar com uma facilidade maior, uma dificuldade maior de tratamento. Então, com um bom diagnóstico, se acaba chegando no tratamento ideal. E para isso, precisa conhecimento técnico, precisa dar condições e, acima de tudo, disponibilidade de se fazer um serviço integrado em cada uma das regiões do Estado. A representante do movimento Março Roxo, Priscila Krieger, enfatizou na reunião a necessidade de conscientização e apoio na construção de políticas públicas voltadas à causa. A resposta do secretário em vir atender o movimento do Março Roxo já é um sinal positivo. Ainda é cedo para demonstrar a total satisfação, porque nós tivemos a nossa primeira conversa. Mas a intenção dele de atender o movimento e de demonstrar o que ele, como secretário, está tentando fazer, já é um início. O vereador Iens Mantal se disse satisfeito com a visita do secretário e aposta no fortalecimento das relações entre o município e o Estado. Então, logo quando nós recebemos aqui a Priscila, nós tivemos a oportunidade de aqui se comprometer, de nós acharmos também caminhos para que nós possamos, que essa patologia, e também não só o mês, mas também tenha comprometimento por parte do Estado, do município, para com essas mães e principalmente as crianças que precisam de um olhar especial. E eu tenho tido esta oportunidade e quero aqui agradecer o secretário, quando nós não precisamos ir até ele, ele veio até nós e prontificou-se ele, que é da área neurologista comprometido, que nasceu aqui na nossa cidade, e de passagem pequena que ele vai ter dentro da secretaria, mas vai deixar sua marca, comprometimento de algumas ações, principalmente para com essas crianças, com essas mães e para com todo o corpo clínico, principalmente, quando nós tivemos, inclusive, um médico participando. Eu acho que esse canal que se abriu, com certeza vai continuar tendo esses compromissos agora com a cidade de Blumenau. A dificuldade dos municípios está na contratação de profissionais. Para a secretária Maria Regina, a telemedicina vai ajudar. A eficiência que os municípios têm é a contratação do médico neuro, que é um especialista, e a dificuldade que os municípios têm em contratação desse profissional. E com a telemedicina, o que acontece? A gente pode contratar um técnico e o laudo ser feito, como a gente faz hoje, com a telemedicina por eletrocardiograma, para a dermatoscopia, enfim, vários outros aí que a gente tem essa parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, acho que vem de encontro para a gente buscar uma solução para o problema que nós temos hoje. Você sabia que Blumenau conta com uma escola superior de cerveja? E ela já existe há três anos. O vereador visitou a unidade. O prédio da escola está localizado no bairro Salto do Norte. O vereador Silvio Zimmermann, a convite da direção do educandário, fez questão de conhecer toda a estrutura. Passou por laboratórios, salas de aulas e ainda pela micromaltaria e a sala de degustação. Vim aqui visitar, vim prestigiar, vim render os meus tributos de homenagem e também tentar entender de que forma que o Poder Legislativo pode ajudar na produção da cadeia cervejeira municipal. A apresentação da escola foi feita pelo diretor Carlo Henrico. Em três anos de existência, o que chama atenção são os números alcançados. Esses três anos já passaram quase 4.500 pessoas aqui pela escola. Hoje já tivemos alunos em todos os estados da federação e já tivemos alunos em mais seis países da América Latina e Europa. A gente já teve aluno, a escola já conquistou nesse período cursos de graduação, de pós-graduação, cursos técnicos, cursos livres, cursos de férias, cursos de uma hora para turistas. Então, tudo que se refere à cerveja, a gente estuda. A parte de gestão, a parte de somelheria, a parte de serviço, a parte de produção caseira e a produção industrial, que é o principal foco da escola. Existem 11 escolas superiores de cerveja no mundo. A de Blumenau é a única da América Latina. De acordo com o diretor, por ser extremamente nova, com certeza tem muito a evoluir. Durante a visita do vereador à escola superior de cerveja, ficou definido que estudos deverão ser feitos para novas regulamentações na comercialização de cerveja aqui na cidade de Blumenau. Nós estamos conversando sobre a possibilidade de regulamentar algumas coisas em relação a essa produção, como é a comercialização de cerveja artesanal ou feita por bares e restaurantes, que hoje só em zona industrial que se pode fazer. Mas nós estamos vendo com as novas tecnologias que a cerveja pode ser feita em menor quantidade. Então, até um determinado limite poder fazer no próprio restaurante, no próprio bar e poder, então, comercializar no ambiente onde ela é feita, ela pode ser consumida. O diretor da escola agradeceu a visita e solicitou empenho para que a capital brasileira da cerveja se fortaleça em toda a cadeia cervejeira. A gente está, junto ao poder público, tentando uma série de ações, de projetos de lei, de mudanças nas legislações, para que fomente cada vez mais esse mercado cervejeiro e que toda a região possa se aproveitar disso. Eu e o vereador Caminha vamos levar esse tema, ele também defende essa bandeira, nós vamos levar esse tema para o debate dentro do Legislativo Blumenauense. O parlamentar cobra melhorias em escola do bairro do Progresso. Pensando na segurança e conforto das crianças e adolescentes da escola isolada Euclides de Castro, na comunidade do Jordão, no bairro Progresso, o vereador Adriano Pereira está cobrando da administração municipal e da Secretaria de Educação a manutenção da estrutura física da unidade, que está precária. No ano de 2015, o vereador chegou a fazer uma indicação solicitando a reforma do telhado e outras melhorias urgentes. Mas até hoje, não obteve respostas. O educandário que atende atualmente cerca de 40 crianças, e que pelas imagens a gente pode ver a situação caótica que está, com infiltrações, causando goteiras, enfim, risco aos alunos, aos professores, aos funcionários, porque vocês podem acompanhar nas imagens, inclusive, a situação do beirado, do forro, da madeira, podre, enfim, toda a situação que requer realmente atenção emergencial por parte do Poder Público. Então, a gente gostaria de reivindicar com atenção especial por parte da Secretaria de Educação, da Secretaria Patrícia, do Prefeito Napoleão, com relação na área da educação a essa demanda da escola Euclides de Castro. Na reivindicação, o vereador reforça a importância de apresentar um ambiente digno aos estudantes. Se fala muito que a educação é prioridade, que a educação, que nossas crianças são o futuro do amanhã, enfim, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, mas a gente precisa no dia a dia que as crianças estejam nos educandários tendo prazer de estudar naquele educandário, vendo a sua escola limpa, bem cuidada, protegida, reformada, pintada, enfim, se sentindo realmente já valorizadas a partir desse momento. O vereador fiscaliza a obra do prolongamento da Rua Humberto de Campos. Acompanhe. A placa denuncia. A obra teve início em 2014 e está orçada em aproximadamente 35 milhões de reais. O vereador Jovino Cardoso Neto, que está acompanhando os trabalhos desde o início, esteve mais uma vez no canteiro de obras. O parlamentar falou sobre a importância do prolongamento. E hoje nós estamos acompanhando essa obra, vendo que ela está caminhando a passos devagar, porque já está há quatro anos, mas está acontecendo. Hoje nós estamos vendo aqui uma ponte concluída, também parte da rotatória, que é um túnel que está sendo feito também concluído, e estamos acompanhando toda a extensão da obra, que está com a sua base quase totalmente pronta, e deve, em poucos dias, agora ter a pavimentação asfáltica, dando a possibilidade de, em breve, estar inaugurando esse primeiro trecho do prolongamento da Humberto de Campos, que faz necessário para a ligação da área central da cidade e para a região da Velha, Velha Grande, Velha Pequena, Velha Central, e, por que não dizer, o bairro também Água Verde, Asilo, que é a região que vai atender aí essa ligação da Humberto de Campos com o bairro da Velha. O vereador Jovino adiantou que as visitas irão continuar, e ele está acompanhando também a situação do segundo trecho deste prolongamento. Estive conversando com o secretário Regis a questão do processo de dar continuidade após essa primeira etapa. Ele disse que os processos estão caminhando, o projeto já está pronto, a desapropriação já está acontecendo em alguns lugares, e com certeza deve acontecer a passos devagar, porque tem um custo, como você mesmo mencionou, da questão da desapropriação, mas deve acontecer logo o reinício das obras após a inauguração deste primeiro trecho do prolongamento da Humberto de Campos. Nesta obra, além de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, estão sendo aplicados aqui recursos do governo estadual e municipal. Durante a visita ao prolongamento da rua Humberto de Campos, o parlamentar adiantou que acredita que até o mês de junho este primeiro trecho seja inaugurado. Segundo o secretário, o governo me passou, isso deve acontecer no mês de maio, junho. Até junho querem se inaugurar a primeira parte aqui do prolongamento da Humberto de Campos. Acredito que isso deve chegar logo, nós estamos no mês de março, final do março, e logo em dois, três meses vamos ter a inauguração dessa primeira parte da Humberto de Campos. A Comissão de Educação aqui da Câmara recebeu esta semana a secretária de Educação, Patrícia Líderes, e toda a sua equipe. Ela apresentou um balanço das ações nas escolas e creches do município. Os vereadores Marcelo Lanzarim, Ricardo Alba e professores Gilson fazem parte desta comissão. Um dos principais questionamentos foi sobre vagas em creches. Durante a próxima semana, a gente vai mostrar no TVL Notícias a reportagem completa a respeito desta reunião. Não saia daí, já já as últimas informações aqui do Resumo da Semana pela TVL. Até daqui a pouco. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. A Comissão da Semana pela TVL. A Comissão da Semana pela TVL. Voltamos. O vereador Ricardo Alba apresentou o projeto de lei que altera a legislação que trata da remoção de veículos abandonados nas ruas. Pela proposta, também seria considerado abandonado o veículo apreendido pelas Polícias Civil e Militar, com ou sem ordem judicial, que esteja depositado em via pública por mais de 30 dias. O projeto passa agora também pelas comissões aqui da Câmara. A Câmara também analisa projeto de lei que obriga a concessionária do transporte coletivo de Blumenau a usar ônibus novos movidos a gás natural veicular, o GNV. A obrigação valeria à medida em que os veículos da frota forem renovados. O projeto do vereador Jovino Cardoso também agora está tramitando nas comissões. Se receber parecer favorável, vai a votação no plenário. A Fundação Profamília completa 12 anos de atividades. Comemoração aconteceu durante esta semana. Criada com a missão de promover programas voltados a crianças, adolescentes, terceira idade e voluntários em grupos organizados, a Profamília completou 12 anos de atividades no último sábado, dia 18. O aniversário foi celebrado nesta quarta-feira com direito a bolo e homenagens. Para a família tem um trabalho humano fantástico, extraordinário. São mais de 5 mil crianças e adolescentes que são atendidos gratuitamente em oficinas, inclusive nos bairros em dezenas de polos em arte, cultura, esporte e também no campo do idoso. São mais de 5 mil idosos também gratuitamente atendidos, inclusive em várias dezenas de polos nos bairros, em áreas como educação, cultura, esporte, a preparação para o trabalho no caso das crianças e adolescentes, a profissionalização também, novas oportunidades no caso do idoso. Então é um conjunto de atividades muito completas que faz a diferença na qualidade de vida, na inserção e no desenvolvimento. Então a Profamília está de parabéns por esse grande trabalho, sendo assim o braço social e humano da prefeitura, levando dignidade e qualidade de vida a dezenas de milhares de pessoas ao longo desses 12 anos de história. Quem é atendido pelos programas da Fundação do Bem-Estar da Família Blumenauense tem motivos para comemorar. É o caso da estudante Cássia e da aposentada Alda Dias, que frequenta a Profamília desde o início. Vim para aqui de começo, muito bom, amo cada vez mais, nós comecemos lá do nosso lado, tá? Depois nós vim para cá. A gente fez câmbio, faz dança holografada, tai chi, coral, bastante coisa. Canastra então, toda tarde quase a gente joga canastra aqui também. Como é que é o dia a dia de vocês aqui? Aqui é só alegria. A gente está triste, vem para cá, fica alegre. Quem está em casa, que venha para cá, porque é muito bom, gente, muito. Vim para a Profamília, eu inicio a tarde com um balé clássico e depois a gente passa para o Núcleo Central, que é uma mistura de jazz e contemporâneo. E aí a gente ensaia durante os meses para fazer a apresentação na Feira da Amizade e em outros eventos para a Profamília. E como é que é a convivência aqui? Ah, é ótimo, né? Todo mundo é super carinhoso, super atencioso e trata a gente como se fosse da família mesmo. A Fundação presta acompanhamento aos clubes de mães e também é responsável pela realização de eventos como a Feira da Amizade. Além da Prefeitura, a entidade tem o apoio da comunidade e da Câmara de Vereadores. Como todos nós, comemoramos o nosso aniversário e também participamos da existência da Profamília da nossa cidade nos seus 12 anos. Uma resposta para muitas atividades e conversando com muitas pessoas da melhor idade. E é claro que é a maneira que eles encontraram para, pelo menos semanalmente, estar em atividade. E assim como também na adolescência, também nós temos grandes programas, onde nós temos também a equipe de professores presente no contraturno de todos os bairros da nossa cidade. O trabalho social que a Profamília faz com crianças, adolescentes, com idosos, é fantástico. Doze anos atuando na área social em todo o município de Blumenau. Eu quero parabenizar o prefeito municipal, a secretária Cris Loureiro, por dar continuidade a esse trabalho social fantástico. Só aplausos. A expectativa da atual presidente da Profamília, Cristiane Loureiro, é fortalecer os vínculos com os parceiros e a comunidade. A ideia é comemorar o aniversário da fundação todo ano. Até então nunca tinha sido comemorada a data. Eu acho muito importante para ter uma confraternização e vamos a partir de agora comemorar a data a cada ano, como nós comemoramos o aniversário em família. E o objetivo hoje foi trazer a integração de todos os nossos programas, criança, adolescente e idoso. Todos somos uma única família. O vereador faz reunião com órgãos da Prefeitura para esclarecer o fechamento de escola na Velha Grande após o temporal que atingiu a região. O secretário de Defesa do Cidadão e a diretora da Secretaria de Educação se reuniram nesta quarta-feira com o vereador Silvio Zimmermann, líder do governo na Câmara, para explicar os motivos da interdição do prédio da escola isolada municipal Orestes Guimarães, no bairro Velha Grande, atingida pelo temporal no início deste mês. O parlamentar chamou os representantes do município para que eles pudessem esclarecer a comunidade por que o imóvel não pode mais ser utilizado como escola e como as crianças já estão sendo atendidas a partir de agora. Graças a Deus foi um domingo, não tinha tantas pessoas na rua, o pessoal estava mais em casa, mais tranquilo. Agora imagine se ele estivesse no colégio, ou brincando, próximo ao parquinho que caiu a árvore, que é o barro, que é o tudo, desbarrancou. O colégio fica embaixo de uma encosta e em cima tem mais uma encosta. Então ele não tem nem para onde as crianças poderem correr, nem os funcionários em uma situação de emergência. Se descer todo o solo que tem ali, ou árvores, não tem para onde eles serem socorridos. Tem grandes rachaduras ali, secretário? O pessoal da geologia identificou pequenas rachaduras, só que elas podem aumentar com demandas de chuva. Quanto mais chove na região, você sabe. A nossa função é prevenir. A escola funcionava de primeiro ao quinto ano, todos os alunos numa classe multisseriada. O transporte está buscando-os nas suas residências. Eram 20 crianças, destas 17 optaram pela matrícula na Escola Conselheiro Mafra. Duas foram para a Escola Adolfo Konder, onde já é proximidade da residência das famílias. E uma foi para a Escola do Estado Ercílio Deque. Desde o temporal, a escola está fechada. E o laudo da Defesa Civil aponta que o espaço só pode ser utilizado durante dias de sol. Com isso, a ideia do governo municipal é atender as crianças, principalmente na Escola Conselheiro Mafra, que também fica na Velha Grande, como já está acontecendo. E no prédio do Orestes Guimarães, montaram um centro de estudos aberto à visitação de todas as escolas. Ela foi proibida pelo nosso pessoal da geologia de ser usada em dias de chuva. E não tem como ter um ano letivo apenas quando tem dias de sol. Eles precisam cumprir a carga horária toda e não teria como fazer isso usando a unidade apenas em dias de sol. Nós vamos transformar esse centro, vamos manter até o nome, vai ser mantido o mesmo nome, num centro de cultura, num centro de defesa civil, de ecologia, para trazer os alunos até essa unidade e trabalhar com eles, mostrar os efeitos da chuva, dos desmoronamentos na região e o que acarreta até para todos ficarem mais preparados para situações de emergência que nem aconteceu nessas chuvas de março. A diretora da unidade está trabalhando na mesma unidade, o Conselheiro Mafra, os acolhendo, fazendo a inserção dos mesmos neste espaço. É um espaço, por ser uma escola do primeiro ou nono ano, que oferece espaços maiores, com qualidade, uma biblioteca pedagógica bastante potente, com a formação de leitores, uma sala informatizada preparada com o professor para trabalhar a tecnologia e todas as áreas e disciplinas na pesquisa com essas crianças. E além da educação física, os ginásios, os espaços e de poder conviver com a sua propriedade, com o ano da sua escolaridade. Eu pedi que o secretário de Defesa do Cidadão e a Secretaria de Educação viessem aqui à Câmara de Vereadores e dar algumas explicações para que ficasse mais claro qual é a situação real da escola Orestes Guimarães. Infelizmente, Blumenau tem essa questão geológica e sofre com eventos climáticos extremos e todos sabemos, desde o período da sua fundação, a cidade de Blumenau sofre com isso. Então, volto a dizer que a prevenção é o melhor caminho. Moradores do bairro Valparaíso reivindicam segurança no trânsito ali na região. Vamos conferir. O problema é aqui, na confluência da rua Manuel Salvador e Centenário. Segundo os moradores, em horário de pico, fica difícil transitar por aqui com segurança. O problema aqui é maior, a redução de velocidade na rua Centenário. Quem desce a rua Manuel Salvador e quer entrar na rua Centenário é muito difícil por causa do movimento. Então, a reivindicação que a gente está fazendo é o seguinte, se possível fazer uma lombada elevada e se por um acaso eles alegarem que não dá para fazer por causa que a via é estreita ou problema da curva, Então, a gente faz um pedido, colocar tachões no meio da via, que vai reduzir bastante a velocidade de quem sobe da Emílio Talma para o centro e do centro para Emílio Talma, onde o problema maior é a saída da Manuel Salvador para a rua Centenário. Porque nós chegamos aqui, biquemos o carro, além de deslamentar a velocidade, ainda fica reinando com o cara, porque o cara tem que botar o bico do carro quase no meio da pista, que pode ver, não tem visão nenhuma, né? Então, para nós é uma dificuldade. Meu Deus, a gente passa sempre no risco, sabe? Toda vez. Aí parece que o motor que ele vem ainda acelera mais ainda e fica reinando com o cara, porque o cara está muito na via, né? Não é fácil, não. Nós passei uma cortada aqui. O que vocês querem? Nós queríamos uma lombada ou qualquer coisa que reduzisse a velocidade para nós não sair toda a vida no risco, né? Nós passamos muita dificuldade em passar, sair desta rua, devido ao trânsito justamente no horário de pico, que é das seis e meia da manhã até oito da manhã. E é um trabalho. Ninguém dá vez aqui. O pessoal vem da rua Emílio Talma, pega, aproveita a subida e dispara o carro e ninguém consegue entrar aqui para pegar a fila também para Irmaúcha para chegar no centro da cidade ou sair daqui do bairro. O que vocês estão reivindicando? É, no mínimo, uma lombada para diminuir a velocidade ou um tachão para também reduzir a velocidade. Os moradores trouxeram o vereador Marcos da Rosa para conhecer o problema. O parlamentar adiantou que a situação é grave e coloca em risco os motoristas. Uma das funções do parlamentar é exatamente ser porta-voz da comunidade, vir em loco, dar uma olhada no problema que está acontecendo. E aqui a gente pode constatar, como as próprias imagens aí da TV Legislativa estão comprovando, que há um excesso de velocidade nesse ponto da rua Centenário, bem na entrada aqui dessa rua. Então, o que eles pedem? Redutores de velocidade, para conscientizar e para forçar o motorista a transitar de forma mais coerente aqui, respeitando, sobretudo, o pedestre e também para dar condição para quem sai da rua aqui poder acessar a rua Centenário. Portanto, nós estamos aqui para fazer os encaminhamentos. Esperamos ter a resposta da Secretaria de Planejamento e também da Secretaria de Serviços Urbanos. Durante a visita aos moradores da rua Manuel Salvador, o parlamentar adiantou que irá encaminhar proposições ao Executivo para encontrar alternativas para garantir mais segurança no local. Nós temos vários recursos e um deles é, lógico, aqui a TV Legislativa, que dá também condição da comunidade colocar o seu problema, a sua reivindicação. Nós vamos usar a tribuna e, além disso, vamos fazer os encaminhamentos, fazer uma indicação e também fazer uma articulação política. Vou agendar com a Secretaria de Planejamento, mostrar as imagens e apresentar as reivindicações da comunidade e da região. O projeto em escola oferece aulas gratuitas de artes marciais para alunos e toda a comunidade. A Escola de Educação Básica Vitor Ering, em parceria com instrutores, professores e mestres em artes marciais, desenvolvem um projeto social chamado The Blast Team, onde oferecem aulas gratuitas. Só estudantes são mais de 100 que frequentam as aulas em um espaço cedido pela escola. O nosso foco é o aluno. Então, assim, a gente percebe o quanto é importante essa parceria para o desenvolvimento dele. Uma educação integral mesmo, não só do conhecimento científico, mas do desenvolvimento das competências e habilidades deles. Eles não são só um número. A gente quer desenvolver eles na parte psicomotora, a gente quer desenvolver eles na parte psicológica. É a questão que realmente a gente verifica por diagnosticar, assim, muito fácil falar. É porque tem uma disciplina em sala de aula. Então, o que nós vamos proporcionar? Então, o que é a disciplina? É o respeito. O respeito às pessoas, é o respeito ao mestre, é o respeito a tudo ao seu redor, à natureza. O professor Diego é um dos idealizadores do projeto, que está despertando interesse de alunos e moradores. E surgiu com a curiosidade de algumas crianças. Surgiu através de uma turma de karatê, que eu dou aula, dava aula ali no Parque Ramiro. E era uma turma paga no começo, só que tinham três crianças que estudavam aqui no colégio. E elas treinavam na pirataria ali do lado, que elas não tinham como pagar. E aí a gente acabou procurando espaço para juntar e dar as aulas de jiu-jitsu, múltiplas artes marciais. E quanto aos estudos dessa galera, a disciplina e respeito são as primeiras coisas para aprender. Ela envolve a questão da sociedade, de ter uma disciplina dentro da sala de aula, tanto aqui como na rua. A pessoa aqui dentro, ela perde disciplina, porque a arte marcial é militar. Então a gente tem essas regras militares, tem hierarquia dentro. Então a arte marcial envolve muita coisa, é bem complexo. Mas estamos aqui para desenvolver esse trabalho aqui com a galera da escola, a galera da comunidade. O projeto melhorou bastante a minha vida, na organização, nas notas. Melhorou bastante na escola. E o projeto é tudo para mim. Bem, isso mudou muito na minha vida, o meu condicionamento físico. E eu amo artes desde pequena. O projeto é bem extenso e além das artes marciais, tem outros esportes para quem quiser praticar. Ou seja, não tem desculpa para ficar parado. O vereador Matias, que assistiu as aulas, elogiou a iniciativa. Eu também fui atleta, sei da importância do esporte na vida das nossas crianças, tirando essas crianças do problema com drogas, da ociosidade. Então é muito importante projetos como esse realmente saírem do papel, ver um projeto que não teve tanto investimento assim, mas tem um retorno significativo na vida dessas crianças. E veja agora os destaques de mais uma sessão ordinária aqui na Câmara. Na sessão ordinária desta quinta-feira, a presidente da Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança, Salete e Esbardelate, usou o espaço da tribuna livre para destacar as atividades desenvolvidas pela associação. Já o vice-presidente do Centro Acadêmico do IBIS convidou os vereadores para um evento a ser realizado no próximo dia 6 de abril no auditório da faculdade. Nos pronunciamentos, o assunto em destaque foi o projeto da terceirização aprovado pelos deputados federais. Com isso, os trabalhadores submetem a sistemas e formas de trabalho decadentes, ganhando menos e tendo que, infelizmente, se submeter a isso. Então, é um dos primeiros ataques já, entre tantos outros que o atual desgoverno Temer tem praticado com a ajuda da sua tropa de choque no Congresso Nacional. Então, a gente abordou isso. Tem a reforma da Previdência que vem por aí agora, essa é mais alarmante ainda. Temos que estar combatendo isso, é cobrando os nossos representantes. Temos já declarados aí os nossos deputados federais, Décio Lima e Pedro Kizai, mas também outros se posicionando contrário e isso tem que enraizar para os demais também, porque esses deputados e senadores que lá estiverem votando contra o povo brasileiro, com certeza, nas próximas eleições, têm que ser varridos da classe política. Marcelo Lanzarim lembrou que nenhum direito do trabalhador foi tirado e que a aprovação do projeto vai trazer um alento para os trabalhadores que são terceirizados e não são valorizados como deveriam. Tem gerado bastante polêmica e, particularmente, os movimentos de oposição e, principalmente, os sindicatos têm trazido uma série de inverdades a respeito dessa questão. O importante é, e nós temos que ressaltar aqui, que a questão da terceirização já existe. O que se fez foi regulamentar melhor esse modelo de contratação. Hoje são mais de 12 milhões de pessoas trabalhando terceirizadas. Isso, sem dúvida nenhuma, agiliza e dá melhores condições, principalmente para as pequenas empresas, que têm um custo efetivo maior, principalmente com relação à questão do pessoal, permitindo a elas que possam terceirizar alguns dos seus serviços. Então, tenho certeza que isso veio, essa aprovação da lei vem a contribuir com a melhora dos nossos índices de emprego e, enfim, em beneficiar a população como um todo. O vereador Oldemar Becker destacou a realização de obras pela administração municipal, especialmente a construção de três novas creches na região da Velha. Uma lá na rua Nelson José Buzarela, que hoje já estão começando a construir, segunda-feira já toda a empresa estava lá. Hoje já estão as sapatas praticamente quase prontas já. Em oito meses vai ser entregue um novo C.I. na Nelson José Buzarela. Também quero lhe dizer que lá do projeto na rua Elvira Bonhoff, também em breve vai ser iniciado. Tem mais outro projeto, outro C.I. lá no Ribeirão Branco, naquela creche, próxima à idade do Anamari Testing, nos fundos da igreja de Santo Antônio. Também vai ser atendido. Eu quero lhe dizer aos nossos brumenauenses que é muito bom poder plantar. Tudo que se planta, colhe. Às vezes não se colhe na hora, mas demora um pouquinho, mas é colhido, é feita a colheita com muita gratidão e muito carinho. Quero agradecer à nossa secretária Patrícia hoje, que realmente está atendendo a plantação do passado e hoje está sendo colhido. Bruno Cunha comentou sobre a indicação que fez para incluir alimentação especial no cardápio da Oktoberfest e o projeto Gabinete nos Bairros. É um projeto do nosso mandato com o Gabinete nos Bairros. A gente, uma vez por mês, a nossa equipe, através de uma estrutura física, a gente vai estar colocado num bairro da cidade para escutar as demandas da população e podemos, em cima disso, conseguirmos avanços. E esse primeiro Gabinete nos Bairros será esse sábado, das oito da manhã até meio-dia, numa praça centralizada do lado da Escola Luiz Esteves, na Escola Agrícola. Então, o primeiro é bairro atendido, né? Foi uma solicitação da população e a gente está atendendo, no sentido de a gente poder escutar as pessoas e conjuntamente conseguirmos avanços. E a segunda foi uma reivindicação, a gente ficou muito feliz, saiu o novo edital do Oktoberfest. Nós fizemos uma indicação aqui dentro da casa para que seja atendida a opção de comida para celíacos, diabéticos e vegetarianos, que muitas vezes ficavam sem poder se alimentar durante a festa do Oktober. Então, reivindicavam. Isso chegou até o nosso gabinete, chegou até a nossa equipe e nós fizemos um pedido. O secretário de Turismo, Stodic, atendeu e colocou isso no edital. Então, é uma grande novidade aí para o Oktober desse ano e a gente ficou muito feliz com essa aceitação do secretário. Nas votações, os vereadores aprovaram, entre outras propostas, o projeto de lei que determina a divulgação pela Prefeitura, no portal de transparência, a destinação dos valores arrecadados com as multas de trânsito. E o resumo da semana está ficando por aqui. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e também nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Aquele abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus